E aí pessoal, vou mostrar um vídeo rápido sobre o meu primeiro voo solo, que fiz durante o meu curso de piloto privado no Aeroclube de São Paulo. Foi realizado exatamente no dia 31 de dezembro de 2019. A qualidade do vídeo não está muito boa, pois foi gravado do celular. A aeronave foi o Piper Shiroki PA-28A, prefixo Papatango, Índia Zulu, Novembro. E aqui vocês podem ver a minha decolagem. Tive a minha decolagem e o pouso gravado pela Torre Marte, que realiza o controle do tráfego aéreo no aeroporto Campo de Marte. Foi uma honra tremenda, pois coisa que dificilmente ocorre por aqui, tendo em vista o alto tráfego de aeronaves no local. E aqui vocês estão vendo assim, está meio difícil de enxergar, mas é parte aqui do pouso. E gostaria de aproveitar esse vídeo para agradecer principalmente a Deus por essa oportunidade e a minha família. Agradecer ao pessoal da Torre Marte, que faz um ótimo serviço e preza pela segurança de todos. Ao Aeroclube de São Paulo, o pessoal de operações, manutenção, os INVAS e os professores que auxiliaram na minha formação. Por fim, um agradecimento também ao instrutor Pinesi, que realizou essa missão comigo. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Voando alto, sempre! Valeu! Tchau, tchau!